Fala galera, estamos aqui para mais uma videoaula tutorial passo a passo Tá aqui pra me ajudar minhas gêmeas, trigêmeas no caso, mentira, Tolota E Chayenne, até que enfim né? A Chayenne, ó Nossa senhora, queria saber mais de gravar não Não queria mais saber E a música de hoje é Lançamento de Pedro É o cara, o astro, o revolucionário É ele O nome da música é o nome dele né gente Pedrinho, coreografia tá O começo tá bonitinho A gente manteve o Chayenne da Bela Só fez uma pequena adaptaçãozinha Mas tá de boaça pra aula Tá bom? Vamos começar A gente começa a coreografia aqui ó Chamando, pro seu lado direito Chama, passa a mão no corpo Vai fazer um corte aqui na frente E dois na cabeça, bum Show de bola? Vai puxar Puxou, empurrou, bum Puxou, empurrou Vai abrir aqui com a mão fechada Mão fechada Mantém a mão fechada Show? Aqui a gente já entra no challenge Vai pegar aqui ó Um, dois, vem Ei Ei Daqui vai bater no pé Vai fazer um, dois, três e vai virar Um, dois, três, quatro Chegou aqui no quatro, já vai fazer aqui direto ó Corta Chuta Olhou pra trás Vem aqui devagarzinho pra poder fazer esse movimento Quatro Na verdade são três aqui né? Pra poder fazer de novo Repetindo, recapitulando um pouquinho mais rápido tá? Do refrão Sete Oito Bum Bum Vem 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 Na ponta do pé Um, dois, três Girou Giro Abriu Pá Chutou Olhou pra trás Rebola Rebola E faz a onda A onda Na primeira são três tá? Na segunda faz quatro vezes Aqui vai entrar o instrumental Você vai fazer pra cá ó Tchum Tchá Tchum 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 Bum E vem Um, dois, três e quatro Cinco, seis E vai repetir Tchum 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 E vai recomeçar Chamando Avisando o corpo Tudo do zero É isso galera Tá molezinha Facinho Se quiser assistir a gente dançando Tá aqui embaixo na íntegra E se você quiser ser um instrutor a dançar Só vim aqui no site Tem todas as informações Vem ser um instrutor com a gente E é isso galera Um beijo E até o próximo vídeo Finalmente você poderá aprender Diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas E principais trends Para perder a vergonha E se soltar Seja nas redes sociais Ou numa festa Acesse agora mesmo A Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças Trends e muito mais Link na descrição E se soltar